Mano, você já apanhou de alguém na rua? Eu nunca levei esse desaforo pra casa, graças a Deus, mas aqui nós vamos ver os vídeos das pessoas que apanharam muito na batalha, meu amigo. Vamos pegar nossa lista dos salves aqui, ó, muito importante porque você vê, os caras apanham, 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 mas não arrega. Então por isso que o salve aqui vai direto pro Júlio César, que isso? A gente tá aqui pra mandar o salve, e aí, o que você me diz? Vamos mandar o salve depois aqui pro José Diniz? Vamos, então beleza, porque o próximo salve aqui, ó, ô louco, o negócio é mais longo na pegada. O salve é direto pro Camarguim, pra banca dele, que se chama Caixa Preta Capixaba, então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada, e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Não é presente, eu tô espancando, ontem, agora e no futuro. Ontem, agora e no futuro, antes, depois, durante mesmo. Mano, agora cê tá moscando, cê tá mais perdido do que eu mesmo. Tá pagando de que é o cara, falando da semana passada, sobre ele ter uma vitória. Meu parceiro, cê ganhou porque eu dei uma gaguejada, cê é o Vale, então ganha de mim agora. Só aquecendo a folha, perdido de gol, procurando o Nemo, não a Dores, eu vou ganhar essa batalha. Perdido de gol, procurando o Nemo, não, Magrão, 2x0, essa surra mesmo. Não, não é a surra mesmo não, meu parceiro, porque o bagulho tem que terminar. E sem maldade pra ganhar de mim, ele tá procurando a Dores, continue a treinar, continue a treinar. E esse é o bagulho, pra acabar e mostrar que você não é ninguém. Nesse mar te mostro eu mergulho, pode falar que eu sou o Netuno, eu matei o Aquaman. Palmas pra batalha. Antes de capotar, eu te capoto no soco. Até porque, meu mano, cê sabe que esse é o seu fim. Fini-se rim. Eu não vou capotar na curva, mas se curva pra mim. As ideias desse cara, ele é louquinho. Tá fazendo as pentas daqui, o bebidol pra pagar de fortinho. E aí, não vem pagando o pá de maromba que você não troca. Ele vai me capotar no soco, como eu ponho pra esse boroca. Viu como o Magrão é imaturo? Não respondeu minha rima, analisou meu shape. Você é o Magrão ou você é o Toguro? Calma, não é só isso. Pode ter certeza que o Cunt narra, não analisa meu. Só rimando mano na hora que eu mando barras. Aê, em pleno 2023, ano da evolução. E o Cunt tendo que pegar meme pra poder ganhar do Magrão. Mano, tá vendo como é decadente? Em 2024, cê me alcança. Lança sua mente. É pra pegar meme? Então eu sou capaz. Hoje eu vou encerrar o Magrão num lugar especial pra pessoas especiais. Sabe que eu não me desespero. Ele diz que não mais, vocês sabem a verdade, isso foi 2x0. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Com certeza você tem caixa no instrumental. Saber que nem a morte com uma coisa, meu. Hoje eu expresso pra meia noite, é bruto funeral. Vamos lá, é bruto funeral. É por isso que eu faço meu canalizado. Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolando? Me desespero da meia noite, eu vou avisando. Então no meu enterro, hoje vai ter um chão lotado. Tem um alô, vai ter um chão lotado, lotadão. E vai ter um canto deitado, amassado e o bravo em cima do caixão. Tem um chão lotado, lotadão, lotadão, lotadão. Tem um chão lotado, lotadão, lotadão. E você vai ter um chão, lotadão. O testão é o seu irmão, não é uma foda gordão. Porque esse aqui você mandou no F, é ticaterno. Se você subitiva do meu caixão, aí sim a porra tem vinho pro inferno. Vai ter amassado, tu improvisado. Fala nada bolado, a gente foi um peito. Não é um relo, tudo aí pro mundo. Não é maitrado, garoto é isso. ...esfregar na cara, mano, deixa minha mãe orgulhosa. Onde eu passar nessa porra, eu esfrego mesmo. Eu vou mandando agora e você voa nesse embalo. Cê tá ligado, mano? Meu freestyle não é discreto. Gigante de açúcar, o que é Magneto. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Sinceramente, você é moleque. Conheço pela sua atitude de ficar atacando MC internet. Ê, tá ligado, mano? Então, além de ruim, você é cego, faz sofrer seu ataque MC de internet. O quê que eu tô fazendo aqui? Tá ligado? Faz de pão! Ligado, eu faço na função. Hoje eu vou quebrar troféu, mas não vou quebrar o vacilão. Ah, ai, não adianta tu vir. Falou que é cobrança e que ele quer cobrar algo de mim. Sabe por que, meu mano? Eu faço rir, mas ainda adoro. Pra você cobrar de mim primeiro, faça algo melhor. Ei, 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 ei. Ele falou que tem respeito, a pupila dilata. Aqui o seu respeito, piso igual barata. Aê! Agora eu não retruco, eu piso na barata. É o bote dos malucos. Oh, ele falou que piso igual barata. Se liga no bagulho, agora é que eu vou dizer. Barata sobrevive até bomba no canhá. Cê acha que eu vou morrer pra um otário igual você é? Oh, não, não, não. Precisão. Não é isso não. Cê tá ligado? Quem cê tá falha? É sem pagar de chefe. Meu lazer é te espancar na batalha. Você tá ligado, meu mano? Olha só quem cê é seu fim. Chamar o Leozinho. Porque, meu mano, já tem os quatro anos que você perde pra mim. É fácil falar agora assim. Quanto ano contra ele agora não custou. Cê ganhou só duas últimas e agora assimilou. Cê sempre perdeu pra mim, me pede. Olha agora é cheque. É o mesmo que se põe na aldeia e até na led. Mas quem é o maior campeão mesmo? É. Vem eu falar que eu sou caduflado. Não é caduflagem, é cavaleão em qualquer lugar tá adaptado. Ae, tu sabe que eu cadesse. Mano, eu tô ensinando matemática e talvez se não esquece. Sabe como eu faço seu fim? Ensino a matemática. Zero round pra você e dois pra mim. Eu era novo no online que falta de postura. Sem maldade esse mano não deve estar pela cultura. Era só se avisar, sem estresse. Mas vem que ia me avisar que você é um crau que doense. Mentira, eu justou. Olha só, no parque. Me disseram que esse mano aqui é puta de hype. Eu vou arrastar minha cara e eu faço rima. É certo tipo que faz de tudo só pra te eu arrastar pra cima. Ema, eu não sou caduflado. Eu sou caduflado, eu falaco de corrupta. Eu falarela e tipo de corrupta. O futebol aqui com o cabelo de Emanjá. Te boto no maio até ela, vai te recusar. Aí, meu amor, eu sigo no caminho. Bagulho é doido, esse é o Hermes e Johnny caiu do barquinho. Eu também te enxerguei pra Emanjá lá em Miami. Seito que tá ruim, ela devolveu. E os cinco de tsunami. O futebol que usa o compromisso. O futebol que nem é manteiga falhe. Tua cabeça é quadrada igual uma caixa de Del Valle. E o futebol que usa o meu futebol, ae, não fica no fim. O futebol do futebol do futebol, ae, não fica no fim. O futebol do futebol, ae, não fica no futebol da segurada. Cada vinho porque o papazinho não deu sua mesada. É rima e na doge, cê vai tremer. Referência de filme que nós consome. Cê mata invejoso e futebol. Meu nome não é Johnny. E aí, meu amor, eu não. Não, não, nessa cê se fudeu, não é desmerecer Na cena que eu vou conquistar um espaço meu Cê sabe mano, olha só no conjunto Cê prefere criticar, com a cena eu prefiro tá junto Dinheiro de show, eu nunca botei Mas cê vê que aqui, o do rap embaça Quem quer dinheiro, eu mando se fuder Pois hoje na aldeia é show de freestyle e de graça Então tenta assimilar, cê tá meio pobre, mas diz Eu to meio pra me escombar, então cuidado lá, não vou contar Cê tá ligado que eu to muito torto aqui pra te esculachar Cê tá ligado que eu sigo na fita, mandando meu mano sonava era Pelé, não vai me ver, cê faz a reza sincera Pra ver se cê consegue, se sabe né meu mano Aê, flipadinha é só de feixe, quer cê escombar No máximo que é bigodinho de leite Então sai daqui, cê tá ligado, é de fulminho Vai pra sua casa, toma seus todinhos Bigodinho de leite, um caralho irmão Caráter faz o homem pra água na cara não Quem é que cê entende o tom, olha só Não vou sentir pesado agora e vou ter a ruba real Barro, beblada, uma xilita, é fácil falar de gaba Flip, gold e de nesquim Faz isso que eu falar aqui, cê é azuado Aê, cê não percebeu, cê é pesteal Negação fantasmal, agora eu ignota o Lucas Pedro, Roy Potter É aqui, sinceramente aqui eu vou no fim Faço vingar de um levioso, só pra ver se seu talento vai subir Aê, cê não percebeu, só a rima é muito fraca Você não tem flow, você só ganha grito porque é baixinho Aê, cê não percebeu, não puxa Trap não é pra baixinho, vai pro programa da Xuxa Aê, cê não percebeu, vai pro programa da Xuxa Mano, é tipo youtuber platinou cabelo, te mando pra Vila Resende Aê, te manda, amenda, não tá ligado Que também chegando pra caramé na mesma moeda Ame, a Te manda pra Vila Resende Te amassou na batalha cê vai virar uma moreba Provação desse moleque a Cid Sinceramente não tô só discreto Eu sou fã do Racionais Ahês, sou fã do Lucas Neto ouahou Ahhhh, tá ligado agora? Se liga, que agora húnel Esse é o fim do fim Eu sou a Louison Estufi do fim do fí do túnel Se liga agora que o bagulho é assim Mano, agora é tipo o Sidaca Cê morreu por tolho ou pro clínico Eu tenho mais que o Itaú Isso é batalha com a leste Eu chico com a bumba lá, passou na sul Nossa, rima é nada com nada, meu mano Chapa quente Se é do Rio Grande do Sul, cê vai ver que na leste O tempo é diferente Agora na disciplina Ele usa facinha na cabeça E a gente é faixa preta na rima Você tá ligado que na minha mente ele vai se fuder Ele falou que é feixa preta, mas não aguenta o meu fô Você tá ligado que agora é o riso pra entender Se fuder eu faixa preta Você trocou com um merda aqui de karatê Mestre de karatê Pelo que agora eu te chico pra rua Pode colar com o seu karatê Eu vou te ensinar a briga de rua Pelo além de poder Este daqui falou de Itaú Essa proceeds fica pra você Pelo que não é todo momento que aqui nós for aceitaron Eu arrancaro um grito E vocês acham que são sujeito homemaa? Esses caras tá capotando aqui a curva e nós tá te capotando com o Iconi Cê entendeu como é? Nesse jeito agora aliado Cê não serve pra ser MC, serve pra ser os cachinhos dourados E aí, E aí, E aí Parça, cê tá louco, então levanta o tom de novo Que eu te capota no soco Você tá acelerado enquanto cê foca na curva É quando eu te dou Não demorou, vamos sair do soco Você com a gente Vou pra cima do Samuel Almoçar tudo da criança do adolescente Eu não iria Porque se eu saísse no jogo com você era daqui pra delegacia Eu também não vou Nem querer sair do soco com o Miguel Quando ele veio pra cima Eu tava com o MC no chão Olha ele pula Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá te serem um pouco bom não O seu pistão tá invalidado E aí Não aguenta a cabeça dele, não dá nada Não aguenta a sua cabeça Porque você tá com a consciência pesada Você não faz a rima Você não tem o compromisso Depois da batera O barretta arranca seu sorriso Sabe por que a minha consciência Tá muito pesada? É que você não reparou que minha coroa era de ouro maciço Só coroa era de ouro maciço Mas o valor tá no cérebro O ouro truta Eu nem ligo pra isso Eu vou te falar um bagulho Porque agora eu me ajudo na carimba O dinheiro que eu ganho A minha rima e minha consciência é limpa Muito legal Você não faz a resposta Faça o olhar meu preto na minha consciência Sem falar que eu tô nas costas Essa parada Sabe por que? Que agora eu já entrego Muito fácil falar do preto que eu tenho Não disposto que a renda ao teu carro Só coroa é de ouro maciço Só que você nessa base Aí seu fusão A cruz que eu carrega Ela vale bem mais Você tem que crescer Tem que dentro ou prova o vibe Você não vai ser crucificado E muito menos predoado É isso mesmo Sim, maldade Não é frente agora Trouxe mágoa Gente que era cristão da rego Você trouxe vinagre ou trouxe água Essa é cafeta Muito fácil de julgar Caminhada no alheio Só que você não percebeu A cara é bonita Mas o papo é feio Só que eu falo nesse bug É quando eu não transformei em rio Transforma no seu sangue Ai A cara é meu variado Hoje você já era Falei que ia ser regionado Cuidado é que a minha rima tá florada Eu já cansei Já sempre fui ignorada E agora a mano não sabe Que é por isso que eu vou te atacar E é por isso que a Anny vai te ganhar Mano, sem maldade Você não consegue reparar Que você é sempre ignorada Pois não tem algo bom pra falar Não riscava de banana Tira a fé do caralho Se eu sou sua mana mesmo Então me indica no seu trabalho É questão de não ter o que falar É diferente quando alguém não sabe interpretar Ela é biguão Esse que é o momento Então faz vida rosa e sai fazendo humo em de vento Ae, jamais eu vou te ignorar Toca aqui na minha mão Ops, bem 10 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 E na rima que é baitola Ela levantou a varia E é biguão de live rola No biguão de live rola Falei pra sua irmã Liguei de live louça Ae, cuzão Porque eu faço a rima Certeza não é tiozão Que seja desanima É live, lag e rola E ela achou um bruxão E achou o botão E ela falou É nóis que voa bruxão Já você é diferente Não vai ter energia Pra tu rima bem parceiro Só com muita magia Mas cê sabe que o freestyle impulsiona Ela viu Harry Potter e falou Essa varinha não funciona Cê sabe da minha mano Ah, ei, ei Ei, ei Aí ó É que o freestyle é tipo meme Eu falo pra tu Ó o baby do piruleip Dreca, vai te tomar no cu Cê me chamou de moleque Parceiro, o faio é o meu nome Grava bem que eu vou te matar Cê é moleque com isso aqui, ó Micropone Cê tá ligado, irmão Cê pagou de opaco Uma satisfação, meu parceiro Ficou no vaco Ei Se liga assim Back nesse break Passando essa porra É batalha de sangue Aí Vem com essa sua resposta Cê não vai laterar Mas já levou bola nas costas Meu amigo Hoje eu cheguei aqui Diferenciado, entendeu? Pra quem não me conhece Eu sou o TH Tô aqui pra apresentar Mais um vídeo Quem nunca Tava dormindo assim, ó Um de repente Pá Sonhou com alguma coisa Que marcou Que você precisa contar pra alguém Meu Deus, meu Deus Esse bagulho foi muito marcante pra mim Tem a ver com o tema de hoje As rimas marcantes aí Na história dos MCs Se você já viu rimas como Essa daqui Você está no vídeo certo Fala com nós Mas já dá aquele like aí Antes pra fortalecer Pô, essa é uma parte muito importante aqui Se você está assistindo com nós Eu agradeço Desce aquele like aqui Antes de ver o vídeo Fortalecer nós Agora Seu apresentador Vai mandar o vídeo Então Tchau Tchau